Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agradecer a Deus, gente, por tudo de bom, por a vida, por a saúde, por sempre nos proteger. Não esqueça de compartilhar, se inscrever, assistir o vídeo do começo ao fim. Estamos aqui mais pescadores aqui. Chepetel, pegador de peixe grande. Diogo Pescador Mirim. Mirim. Fala aí o nome do seu canal, Diogo. Diogo Pescador Mirim. Isso. É o canal no YouTube, link vai ficar na descrição. O pai dele, o Jonathan. Aô, e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma pescaria aí com o amigo Washington aí. A convite aí, atrás dos grutos aí. Isso, Jonathan Pescador, tem um canal no YouTube também. Vai pescar com nós hoje aí. O link vai estar na descrição do vídeo. Se inscreve, compartilhe. Lê Lervo, pegador de peixe gruto aí. Hoje veio de reforço, hoje. Fala o nome do seu canal aí, Guilherme. Isso, dia a dia dos grebeiros. Deus no comando. Bora para o vídeo pegar os brutos, né? É. Bora, né? Bora. Tentar um pouco a cabeça, né? É isso aí. Gente, acompanha aí. Aí está os pescadores aí. Olha lá. Estamos aqui no Rio Canela. Vamos ver se são os brutos aqui para nós. Escapou um aí, Chepetel? Escapou. Olha aí, já escapou um bruto ali, ó. Olha lá, o Diogo está com um na ponta da linha lá também, olha lá. E é grande. Olha lá, ó. Olha só, rapaz. Oita, rapaz. Quatro quilos. Rapaz, isso aqui dava um 9. Aí, ó. Acompanha aí. Primeiro bruto do dia. Primeiro bruto. Olha só. Carazão. Olha, ó. Mas está apostando. Está apostando com o Diogo? É. Quantos quilos, Chepetel? Seis quilos. Aí, ó. Quantos quilos, Diogo? Ó, Diogo. Dois quilos. Dois quilos. Aí, ó. A pescaria está começando, hein? Isso aí, ó. Começando a ficar bom. Vai ficar bom agora, eu acho. É isso aí. Acompanha aí, gente. Tirar o bruto para soltar e vamos pegar mais. Vamos soltar o bruto aqui, né? Quando pesar uns 5 quilos, nós pega ele, né? Ah, é, né? Aí, ó. Top dele, hein? Aí, ó. Vai lá. Vai para a vida. Aí, esse Chepetel soltou o carazão dele também. Bora lá pegar mais. Vamos lá pegar mais. Chepetel já pegou mais um bruto aí, ó. Lambarito ambiou, né? Tá bonito, hein? Quantos quilos? Um quilo. Um quilo. Aí, Diogo, está aqui mais um. Jonathan, está puxando bem aí, ó? Hoje, o Diogo já perdeu um aqui, já. Olha só, hein? Rapaz, uma Joaninha ajeitada, hein? Estralou o bambu, Diogo? Estralou o bambu, né, Diogo? Está concentrado. Aí, ó. Aí, sim, ó. Só alegria, acompanha aí. Só alegria. Bora pescar. É. O Chepetel já está ali, põe a isca ali. Já pegou dois brutos, né, Chepetel? Guilherme pegou quantos? Peguei um carazão. Um carazão aí. Bruto. Acompanha aí. Aí, Guilherme pegou mais uma bruta aí, ó. Joaninha. Top dele, hein? Quase quilo, Guilherme? Deu uns três quilos. Só um zóio. Acompanha aí, vamos pegar mais. E aí, gente, acompanha aí. Estamos indo aí para a lagoa, atrás das bocudas aí. Vamos ver o que nós achamos, bicho, né? Opa! Vai estar se escondendo de nós? É. Do Rio Canel está de férias hoje, lá. Férias. Hoje. Não é, pessoal? Hoje é segunda-feira, sabe? Eu acho que os únicos desocupados, acho que é só nós mesmo. Aí, Chabetel, Lenervo, Jouto. Deus me comanda, acompanha aí. Deus me comanda. Vamos que vamos. Ouro no like. Vamos aqui na lagoa aqui. Vamos ver se são as brutas aqui para nós. Os pescadores estão ali, ó. Olha lá. Acompanha aí. Ó. Mas já saem uns brutas aqui. Acabou de falar a verdade, bicho. O Guilherme acabou de pegar um que dá mais ou menos o tamanho aqui, ó. Olha só. Eu perdi um rinito para arrumar, mas na hora que eu fui, eu falei, eu fico. Acabou. Não gostoso é isso aí. Vamos. Daqui a pouco vamos ir para outra lagoa e pegar umas brutas aí. Vamos lá. Estão aí na tentativa aí, gente. Eu acompanho aí. Não. Pode desistir. Papai. Oi. Eita, tá aí, Nona. Ó, gente. Tá na ponta ali. Aí, ó, o pescador. Oi, rapaz. Essa aí tem cabelo. Olha, tem cabelo nas costas. Olha o tamanho da lapa, rapaz. Oi, rapaz. Que traírona, monstro, hein. Bruto, hein. Bruto, hein. Quatro quilos. Quatro quilos, Diogo. Mais ou menos. Fala mais ou menos. Vinte. Vixe, cabrinha. Você tá acabando essa de xevetel. Quatro quilos, xevetel. Um vinte. Ah, não. Ah, não. É isso aí, hein. Que traírona bruta, rapaz. Top dele. Essa daí é ajeitada. Rapaz, bem que você falou que dá umas bruta aqui, hein. Bonita, hein. Olha. Caramba, rapaz. Olha aí, pessoal, o local aí. Dá uma olhada, hein. O Oste ficou escondido aqui, largou nós lá. Ele sabe onde tá nas traíras, rapaz. Ele não é bom, não. Ele não é bom, não. Ele falou, se eu for deixar as lá, eu vou pro lugar das traíras. Vocês acham que o Yevinha queria falar pra mim onde que as traíras estavam, né. Mas, olha aí, tá na lagoa. Vai pegar na lagoa. É isso aí, pessoal. Vai acompanhando aí. Vamos pegar mais. Vamos pegar mais. É isso aí. Se vocês quiserem fazer foto. Opa. Acompanha aí. Vamos passar a traíra no óleo aí, ó. Enquanto isso, vamos ver se sai outra lá pra nós, na ruta bruta. Vai que sai, né, ô. É. Se você acompanha, já vamos pôr as bruta, né. Bruta na panela, no disco, né, Xabatel. É. Aí, ó. Aí tá o Diogo. Pescador bruto. Né, Diogo? Vamos comer um peixe frito, né. Uhum. Ele lembra que foi ali, mas na lagoa, aí ao Zonzó, mas o... O Jonathan já enxerga aí. Se ficou bom as bruta, né, Diogo. Ó. Saí mais lá, né, vamos pôr mais, né, no óleo. Ó. Aí, ó. O Diogo, câmera, super top de linha, não, Diogo? Vamos fritar essa bruta no disco, aí, ó. Acompanha aí. Vamos, que vamos. Dá o garfão aí, Xabatel. Dá o garfão aí, Xabatel. Ingredientes, tempero baiano, comim, limão. Traíra de 20 quilos. Se sair mais outra de 20, aí... Rapaz, se sair mais uma de 20, vai ficar bom, né. Rapaz, já é 40 quilos, já. Eita, vamos se atracar na bolacha agora. Aí, ó. Chique no último. Tá no 12 a bruta, aí, ó. Vamos virar a bitela daqui a pouco. Ó, já tem um jeito, já, hein. Vamos lá. Vamos sim. Quantos quilos, Xabatel? Opa, mas emagrecer tirou a tripa, né? Ah, agora deu 15. Agora deu 15, ó, Rosto. Deu 15. Tirou a barrigada. Eita, filho. Olha, pessoal, ó. Natureza criada por Deus e top de linha. Bom demais, hein. Não errada aí, ó. Só limpar bem assim, fazer um buraco no chão, pra não ter perigo do fogo. Top de linha. Gente, sabe. Já tá quase no jeito, ó. Tá estralando ainda, ó. Parar de estralar, é a hora. Aí é a hora, né. Tá no jeito. Top demais, hein. Pescaria muito boa. Não saiu muito, mas eu tenho que agradecer a Deus no muito e no pouco. No pouco também, né? É, claro. Ô, Xabatel. Xabatel. Aí, tá no jeito, ó. Top de linha. Douradinho. Douradinho. Bom demais. O óleo depois que se esquentou, já era. Depois dá uma molhada no mínimo, ó. Rapaz. Tá no jeito, bruta. Só tirar e... Passar... Passar no peito. Rapaz, do céu. Bom demais da conta. Só colocar o limãozinho e já era, né. Aí, ó. Top de linha, hein. Peraí. Dá um limão aí, Guilherme. Cortar um limão do outro e jogar aqui. Ô, gente. Ó, dá uma olhada aí. Olha só. É. Fala que vocês não estão com vontade, hein. Não é, Horto? O Horto já está cortando o limão aqui. Escuta o chiado. Ó. Ó. Ó o chiado. Ó. Ah, garoto, hein. Aí sim, Horto. Top de linha. Rapaz, do céu. Ficou bonito demais, hein. Aí. Enfia a mão aí. Olha, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha. Olha aqui, ó. Bonito da conta. Dá uma olhada. 100%. Agora é só comer. Alpa, só comer. Metei a mão. Metei a mão aí. Fica na mão. Rega um aí, Diogo. Fica bom demais. Fica bom demais. Fica bom demais. Falar pra vocês. O negócio aqui é bom demais, hein. Ih, rabanho. Ó. Traíra de 20 quilos. 20 quilos. Só encontra aqui, só. Só aqui. A lagoa tá ali, tá o zonzolado. Tá armado lá, não? Se sair outro, nós põe lá. Nós põe lá. Não põe lá. Aí, gente, ó. Top de linha, hein. Ajeitado demais, hein. Aí, ó. Nem espinha fica, né. Não, nem espinha, rapaz. Você pode comer tranquilo. Tá top, ô, Xabedal? Top. E aí, Diogo? Bom, Diogo? Aí, ó. Muito bom. Toto de linha. É isso aí, gente. Acompanha aí. Tirou a isca, escapou a bruta aí. Tá puxando bem. Mas nós vamos ter que fazer rastro. Tem uma parte da estrada aí que tá meio feia. Tá. Tá feia pra passar. Arriscado o carro ficar atolado. Aí, vamos tirar o zonzol aqui. Os pescador tão ali. E vamos vazar. Acompanha aí. Aí, ó. Diogo. Isso aí. Dando uma esfriada no táxi. Dando uma esfriada no táxi. Como estava quente, hein. Rapaz do céu. Esquenta mesmo. E aí, gente. Graças a Deus foi boa a pescaria. Agradecer a Deus por a pesca, pelo frito, pelo ar que respiramos, por a natureza, por tudo de bom. Que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês. Não esqueça de compartilhar, se inscrever, assistir o vídeo de começo ao fim. Ficar lá, jogar uma bola. Aí, ó. O link da descrição do canal do Jônita Pescador. Vou deixar na descrição do vídeo. E do Diogo Pescador, Mirim. Isso. E Deus não comanda. Acompanha nós aí. O Chepetel, pegador de peixe grande. Guilherme. Guilherme. É. Jonta, Diogo. E é isso aí. E o Diogo vem lá dourado aí, de se divertir com nós aí. Passamos uma tarde muito boa. O dia, na verdade, né. Almoçamos aí. E é isso aí. Deus no comando. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. É isso aí. E aí, gente. Na caminhada aí, ó. Como é que é aqui, ó. A pescaria selvagem. É, bem isso aqui mesmo. Opa, está escorregadinho. Nós vamos. Uns 300 metros aí, ó. Que saça aí, ó. Pescar é bom demais. É, mas eu não sei o que é isso. Então, traçou uma coisa. Aí, Deus. Acelero passa aí, então, que não fizemos a cabeça. Não sei o que é.